Ela grava um tipo de toque, rebolando só de toque O meu som nos toques, escuta nós E te aloque, me chamante, carro forte Eu tô cheio de malote, de lacoste Milionário, carro forte Ela grava um tipo de toque, rebolando só de toque O meu som nos toques, escuta nós Não curte a lata, me chamante, carro forte Porque eu tô cheio de malote, de lacoste Milionário, capa Forbes Gatinha, assim você me assusta No cap, no cap, no cap, com seu capo de fusca Gatinha, assim você me assusta No cap, no cap, no cap, com seu capo de fusca Tô bebendo risco como se estivesse sendo água saindo do ribeirão Os cara se morde, inveja, sufrede Porque eu tô do hit que sai da milhão Prometi pra mãe que só volto com o bolso lotado Talvez um molhado no Faustão Sabendo a gostar, tô ficando no colo Popô da barras que eu batendo com a mão Eu não tenho drip, eu não tenho salsa Só grana no bolso da calça Não sequer me dar no cap, tomando cerveja Só de pergunte, rachar de madrizes com droga falsa Passou fazendo fumaça O clã é Bruno e Marrone Em vez de dormir, tu me mama na praça Gatinha, assim você me assusta No cap, no cap, no cap, com seu capo de fusca Gatinha, assim você me assusta No cap, no cap, no cap, com seu capo de fusca No cap, no cap.